Estamos aqui para o notebook de hoje, né, o foco não é em Computex, mas a gente está aqui para testar Asus TUF Gaming A16. Agora que eu notei, está faltando a câmera do TC ali. Asus TUF Gaming A16, é, eu tirei a bolinha e já volto. Coloca a bolinha, Lucas. Que é um... E... Mexer agora com... Aí, voltou. Que é a novidade da Asus, né, o primeiro notebook TUF, que não é da linha F15 que a gente tem aqui no Brasil. Então, começando trazendo o modelo de 16 polegadas e também da linha A. A linha A, para quem não sabe, são os processadores, são os notebooks com processadores da AMD. No caso, a gente está equipado já com um AMD Ryzen de linha 7000, né. Então, é um 7, 8, 4, 5, HX. Inclusive, esse é um dos primeiros Ryzen de 7000 de verdade que foram lançados no Brasil, né. Porque até então, a gente só tinha os Ryzen de sétima geração, só que eram os que, tipo, eram equipados no Nitro, que daí eram aqueles refreshes da sexta geração. Aqui, a gente já está falando de um Ryzen de sétima geração real. É, a gente tem o 7535, 7735 HE. É. Então, os que equipam o Nitro... Tem só mais um, Vap, que é meio perdido aí, que é o do Legion Slim 7, que é um 7, 8, 40 ou 7, 8, 60. É um desses dois aí, mas ele está custando 17 mil. Ele é um de verdade, só que a gente ainda não teve contato com ele, né. Então, aqui é o segundo que a gente vai testar no canal. A gente já testou o 7, 4, 5, HX também, que equipava o Legion 5 Pro, que a gente trouxe importado um tempo atrás. E agora é um processador AMD Ryzen 7000, já Zen 4, e nacional. E por isso que muita gente tem curiosidade lá no Legion Pro. Ele foi, sim, um processador muito forte, recordista em alguns jogos, como, por exemplo, o Rainbow Six, que é do tipo de jogo que a AMD gosta, né, principalmente nas AMD mais potentes. Jogos de muito FPS, que o cache que ela coloca mais faz a diferença. E a gente vai ver hoje se esse TUF A16 também está prometendo entregar isso. Além do processador, que eu acho que é o principal dele, né, vai chamar a atenção de muita gente, por ser um AMD, que é um processador que a gente não costuma ver tanto assim no Brasil. Principalmente o AMD Ryzen 9 7000, muito potente. Ele é equipado com uma 4060, aqui uma RTX 4060 de 140 watts. Então, normal, full power. Para a gente ver onde ele vai se posicionar na comparação de placa de vídeo também, né. Provavelmente vai ser um notebook bem potente, pelo processador empurrar bastante. Só que será que a calibração da ASUS está melhor, está colocando ele lá no topo da tabela, ou vai ser uma 4060 normal, né. Por isso que eu acho que o principal que chama a atenção é, de fato, o seu processador. Linha TUF, então ele ainda é um notebook um pouco mais leve. Você consegue segurar ele com certa facilidade. Não é tão fino. Então, eu ainda não fiz esse tipo de teste. Eu estou com a balança e o paquímetro para a gente pegar a espessura aqui atrás. Mas dá para ver que ele não é um notebook tão fino, né. Então, normalmente ele é mais leve, mas a espessura não é um grande diferencial. Ok. A parte de trás dele teve... A única mudança, acho que foi a cor do triângulo que está aqui embaixo, né. Agora é um triângulo laranja. E o principal que eu estava mostrando, mas não cheguei a comentar, o nome A16 faz referência à tela de 16 polegadas. É uma tela aqui um pouquinho mais alta. A borda do TUF normalmente, ela é grande na parte de baixo, né. Uma borda... Um tamanho considerável aqui, mais ou menos uns dois dedos. Aqui não. Aqui ela é bem fininha. Tem só o adesivo aqui G5, já indicando um dos pontos de qualidade dessa tela. Parte de construção interna continua semelhante. O touchpad mudou. Agora ele não apresenta o símbolo da TUF, mas sim o escrito TUF na lateral. Pô, gostei desse aí, viu. Acho que foi mais bonito. E a parte interna ele é em plástico. Outra coisa que eu não comentei. A tampa dele é de metal. Então, aqui a tampa sem a parte interna e a parte de baixo continua em plástico. Isso é o padrão da linha TUF. Aqui não teve nenhum tipo de mudança. Só realmente na questão de design. Aqui está escrito TUF na lateral do touchpad ao invés de seu símbolo. O teclado também continua RGB, porém de apenas uma zona. Como vocês podem ver, ele está trocando a cor, mas todo de uma vez. E aqui na parte de cima do teclado, a gente continua com quatro botões macro. Não são cinco como é na linha Strix. Aqui continua no padrão da linha TUF. Apesar de ser uma evolução, principalmente para a tela de G16, que já está virando o padrão do mercado. Trazer componentes muito fortes. Ele ainda é posicionado, pelo menos de maneira oficial, abaixo do Strix G16. E é da linha superior. O notebook também com as características de um processador super forte. A placa de vídeo intermediária. E de uma linha acima ainda. Inclusive, um ponto. Já antecipando, mas quando a gente entrar para o notebook, já vou falar. Ele tem o mesmo contra do Strix. Essa tela, apesar de muito boa. Apesar de 16 polegadas, continua Full HD. Já já quando eu conectar o HDMI e a gente for passar pela parte técnica do notebook. Vocês vão ver isso um pouco mais no detalhe. Ok. E uma vantagem aí que o botão power é fora do teclado, né Vap? Também. É. Aqui, isso é bom da ASUS, né? É diferente de alguns... Todos os Acer, na verdade. O botão power fica aqui. Aí, do outro lado, você tem os atalhos de multimídia. E também um atalho para poder abrir o software da ASUS, que é o Armour Crate. Nessas quatro, aqui do lado direito, em cima. Terminar a parte de construção, falando agora das conexões. O TUF não tem bundinha, né? Ele tem esse pedaço aqui atrás. Mas, é só para poder manter as luzes aqui para fora, né? Então, isso continua igual também. Você fecha, você continua tendo acesso, apesar da borda inferior ter diminuído. Mais conexões somente na lateral. Então, aqui na esquerda, a gente tem cabo de energia. Um RJ45. Um HDMI. HDMI já 2.1. Duas USB-C's. Aqui, as duas estão conectadas na placa de vídeo dedicada. Eu também vou mostrar para vocês, assim que a gente conectar o monitor. E uma USB-A. E aqui, a entrada para o fone de ouvido, né? Uma conexão P2. Aqui, a posição já tradicional de TUF. Um pouco diferente do tradicional, que a gente está acostumado. Vocês conseguem ver que ela fica bem perto do final do notebook, né? Não tanto quanto o esquisito, né? Normalmente, elas são posicionadas mais para a metade ou da metade para trás. Aqui não. Aqui no fundo, tem a saída de ar e todas as conexões posicionadas aqui para frente. Porque do lado direito, a gente também tem a parte de ventilação e só uma USB-A. Que é USB para você usar, como no caso, o mouse e algum acessório aqui mais fácil. Conexões de cabo principais, né? J45, HDMI, USB-C, todas para a esquerda. O pessoal estava perguntando sobre peso e espessura. Falei que eu deixei. Eu ainda não medi, né? Então vai ser novidade para mim também. Mas eu vou pegar para fazer o teste agora. Eu acho que espessura segue sendo a mesma do TUF F15. Mas o peso, eu acho que ele vai ser um pouco mais pesado. É, então. Eu falei, ele é mais leve do que a maioria. Só que segurando na mão, dá para perceber que ele é mais pesado que o F15. Ok. Até porque ele tem uma bateria muito maior também, né? É, ele tem o tamanho maior, a bateria é maior. Então ele tem, sim, várias diferenças em relação ao seu irmão menor de linha, né? Acho que não está certo. Calma, tá? Deu 4 mil e pouco, mas é unidade errada. Só um segundo. Opa, calma aí. Pera aí. Unidade em... Aqui, gramas. Ó, 2.247. Ainda mais leve do que a média, né? Do que a maioria dos concorrentes. A gente está acostumado com notebooks na casa de 2,5, 2,600. Então aqui, sim, ele continua abaixo. Menos de 2.300 gramas, né? Menos de 2 quilos. 3.300. Bom, gostei. De espessura. Aí aqui eu acho que já não vai ser muito diferente não, né? Você tinha falado quanto? Eu... Eu... Eu achei que... Eu falei que era... Eu não falei um valor, mas eu acho que ele vai ser igual do TUF F15. É, ó. Eu vou medir na parte do meio. E ele tem uns relevos embaixo, não sei se vai dar pra ver. É cheio de relevo. Então eu vou medir a parte aqui mais reta, do lado do RJ45, só que sem chegar na... No degrauzinho pra ficar a parte mais alta possível do notebook. Aí eu falo os dois valores. Na metade aqui, sem o degrauzinho, 25 milímetros. Fato. Ah. Bem na... Bem na média, né? Entre 25 e 26. Agora, considerando esse degrauzinho um pouquinho mais alto, que às vezes é pra quem vai buscar uma capa, alguma coisa assim, aí ele pega 29. Então o valor que costuma considerar seria o 25. Mas se você... Pô, mas eu preciso de algum espaço pra ele entrar bem rente, coisa assim. Então considere ali uns 3 centímetros de espessura. Na média, talvez um pouquinho mais do que a média, considerando os 3 centímetros, né? De espessura, mas bem mais leve também do que a grande maioria. O pessoal falou pra... Perguntando de resistência militar, né? Ele é um notebook TUF, ele continua com a certificação militar, mas não vai dar pra testar. Falaram pra jogar ele pra... Não, não, não. Pra testar, isso não dá. E pra entrar no Strix, né? Aqui a gente tem um Strix, inclusive... Ah, não. Falei, inclusive dá pra comparar o tamanho? Não dá, não. Esse aqui é de 18 polegadas. É que esse é 18, é muito grande. Fantasma pro Lucas, ele tá me ajudando, ele tá controlando o chat. Tá escondido aqui atrás do TC nesse momento. Eu acho que da parte de construção, foi tudo, né? Eu acho que é isso. Então, parte do notebook fora... Bem ok também. Fora tela, coisa assim. Se alguém tiver mais dúvida... A Stryker pergunta, tu vai mostrar a parte interna? É, eu cheguei a mostrar rapidinho. Eu tô com um pequeno toque, que a câmera, ela tá um pouco torta. Porque a estante lá atrás tá muito torta. É, a câmera geral. Ela tá um pouquinho torta, dá pra notar que a estante lá atrás tá torta. Pera aí, que eu já arrumo isso. Tipo, um pouquinho pra... Pelo menos pra mim, a esquerda resolve. A parte interna aqui continua com o teclado RGB, só que somente de uma zona. Com uma tela de 16 polegadas, né? Então a borda inferior aqui diminuiu bastante. O chatpad num tamanho normal. Não é muito grande não, nem muito pequeno. E com um design diferente, que agora tem um escrito tough. Então, se você quiser ir respondendo uma pergunta ou alguma coisa... Se ele tem metal líquido no processador, eu acho que tem... Eu sei que ele tem metal líquido. Agora não sei o que é. Ele tem metal? É, eu falei, eu não sei se eu não encontrei a informação. Porque aqui no adesivo ele não cita nada. Ele fala da tela, que é Full HD 165. 90% do corpo da frente dele é composta por tela, né? Então 16 polegadas dessa diferença. Tem a diferença de Optimus, um ponto também legal que a gente vai mostrar. DDR5 operando a 5200 MHz. Aceita carregamento via USB tipo-C de 100 watts. E... Aqui ele fala das fãs, mas ele só fala que isso é... São novas fãs de 84 pass. Um novo filtro de poeira. E o Striker falou a parte de baixo da tampa. Desmontando ele, provavelmente, porque tem um ponto que eu vou comentar com vocês. E uma pergunta para fazer de como a gente vai testar. Vou só acertar a posição da câmera rapidinho. Se você quiser ir lendo alguma pergunta... É um pouquinho para a direita. Vamos lá. Agora melhorou. Tem uma forçadinha ali. Acho que está... Agora está certinho. Mais reto. Vou puxar agora para a parte... Para a tela do Tuff. Ih, aquele... Pacto. Ativa. Voltamos. Falando de preço. Como o TC comentou, já ele está na casa dos seus R$ 9.900 hoje, né? Ele chegou custando bem mais. Ó. Chegou aqui nos R$ 12.000. R$ 12.600. Então era um preço mais alto. Agora vem diminuindo. Está na casa dos R$ 10. Então é um preço ok para aquela R$ 40.60 um pouco diferente. Da mesma forma que é o Strikes. Strikes G16 veio custando muito mais. Chegou aqui por R$ 16.000. Depois diminuiu um pouco. Chegou nos seus R$ 11.000, R$ 12.000. De vez em quando R$ 10.000 e pouco. E ele continua assim com essa posição de R$ 40.60 com alguns diferenciais. O principal está no seu processador. E também na marca, né? Na linha Asus Tuff, Asus Strikes. Log Strikes que tem o seu valor um pouquinho mais. Então R$ 10.000 dá para considerar bastante. e vamos ver se ele entrega coisas que façam você pagar esse valor a mais para o Asus Tuff em relação a o Helios Neo, o próprio Legion Slim 5G. O próprio Legion, o Storm Goal. Storm Goal também, que entrega bastante, né? Já conhece. Só me acertar nessa tela. Ô, Vap, você só consegue dar uma enquadradinha na nossa câmera? Então, é isso que eu vou fazer agora. Porque você está mais para a direita e eu estou mais para a esquerda. Agora eu estou passando para a parte de hardware. Aqui tem alguns pontos para comentar, como eu disse. Processador, Ryzen 9 7845KX. Ele é o segundo mais forte da linha Ryzen 9 7000. sem considerar os processadores com 3D V-Cache, né? Aquele Cache 3D a mais, que ele vai entregar muita performance em alguns jogos. Então, acima dele a gente tem o Ryzen 9 7945KX. Esse cara é um 12-24. O 7945KX é um 16-32. Então aqui a gente tem muito núcleo, tem muita thread. E, pouco antes de começar a live, eu já deixei rodando o teste do Cinebench para a gente ver o que isso vai entregar na prática de performance. Ele pegou 23.338 no multicore, 1.878 no single core, e isso rodando no modo turbo de performance do notebook. Você tem a tabela aí de onde que ele fica? Próximo, TC? Ele ficou próximo ali do 13700HX, Vap. Ó, Cinebench multicore. Ele pegou, como eu falei, 23.338. É, então, ele descola do 3700HX, né? Ele pegou aqui o mais forte, 19.857. Deixa eu inclusive mostrar o modo turbo. Continua sendo 19.857. Ainda não chegou nos 3900HX. Só que aqui tem um porém. Como eu falei, esse não é o notebook, o notebook não, o processador mais forte. Ele é um 12-24. O 3900HX e todos daqui pra cima já são 24.32. Então, essa diferença no número de threads, tendo 8 a menos aqui, já consegue ficar perto, né? Ele tá mais próximo dos 25.700 do que dos 19.800. Então, ele já... Pelo menos no multicore, que nem é o foco, assim, da AMD, não é a sua potência, justamente pela falta do número de threads, ele já tá entregando bastante. No single-core, 1878. Single-core, alguns Intel costumem bem melhores também, né? Principalmente as versões HX aqui com consumo maior. Ele pegou 1878. É, 1878. A gente ficaria em Través Storm Goal e Predator Helios 16. Também com 3700HX. Aí, aqui sim, os i9 entregam mais. A grande maioria passa dos 2.000 pontos, né? É o caso do StormX, do Alienware, o próprio ROG Strix, que aqui é o semelhante da linha superior, né? A gente tá na linha ASUS TUF. O Strix já faz parte da linha ROG, então, tem o seu custo a mais, o seu investimento um pouco maior. Aí, ele fica um pouco na frente. Saindo do processador. Memória RAM. 16 GB. Já DDR5 operando 5.200. Aqui tem um porém. Ele, assim como o Triton 300 EC, vem com 16 GB na escolha de um pente só. Faz sentido, porque DDR5, você não sofre tanto a questão do Dual Channel, só que você ainda pode ter uma diferença pequena em alguns casos. O que a gente mais sentiu foi quando a gente foi usar a placa de vídeo integrada. No teste do mini PC, ali a gente viu que, sem DDR5 e Dual Channel, ainda tem muita diferença. Quando a gente faz testes com GPU dedicada, que foi o próprio caso do Triton, aí a diferença é praticamente nula. Então, aqui a gente está operando 5.200. O que eu comentei, acho que você pode até abrir essa enquete já, TC. Vocês vão preferir que a gente teste ele original. A quantidade é boa, 16 GB é o normal para notebooks gamers hoje em dia. Mas, eu separei aqui também um pente de 8 GB, 5.600. Dá para a gente ativar o Dual Channel, subir para 24, mantendo a frequência. Porque aí teria que desmontar o notebook, conectar a outra memória, e não é a forma que ele chega original, né? Então, se você for comprar ele, você vai ter que saber que vai estar com essa diferença, talvez investir em um outro pente. Se for fazer o upgrade, eu recomendo pegar já 16 GB, para fechar os 32 GB aqui certinho, ativando o Dual Channel. Então, a gente abre a enquete, deixa vocês voltando, para na hora que for começar o teste em jogo, aí a gente vê se desmonta o notebook, faz o upgrade, ou segue com ele original. A parte de SSD, ele vem com SSD da Western Digital, de 500 GB. Aqui eu não cheguei a fazer o teste de velocidade, mas, é um PCI Express Gen 4 já. Já, já eu coloco para baixar e deixar rodando, para a gente pegar a velocidade de fato. Wi-Fi, placa Wi-Fi da Realtec, mas Wi-Fi 6, né? Aqui o Wi-Fi, já, padrão também, que a gente está acostumado. E a placa de vídeo, RTX 4060, na sua potência máxima na teoria, né? Então, aqui não tem um corte, ela não é limitada em energia, ela pode chegar até 140 watts, com alguns diferenciais, por parte do notebook. Já comento. A potência máxima, O TGP, 140 watts. Como eu falei na parte da USB-C, desse cara, as duas estão conectadas na RTX 4060. Então, HDMI, que é a placa de captura, e as duas USB-Cs aqui da esquerda, estão conectadas na 4060, então você tem todas as saídas de vídeo, para poder usar tecnologia, como o G-Sync, via DisplayPort, HDMI 2.1, para conectar em uma TV também, e ainda continuar com o G-Sync, que é aproveitar até 4K, 8K, então, de saída de vídeo, ele é muito bom, e ele tem já a advenção de Optimus. Primeiro tough, que a gente tem aqui no Brasil, com a advenção de Optimus. Os outros, a tela é bem mais simples, e não conta com esse recurso. Além disso, ele tem o Mux também, aqui eu não estou usando, por estar passando a tela, via placa de captura. Então, aqui você consegue escolher, esse é o melhor recurso, porque você não precisa ir na BIOS, reiniciar o notebook, no caso da Asa, você até consegue ver a software, só que você, de qualquer forma, tem que reiniciar. Aqui não, você está usando ele. Abriu um jogo, ele vai identificar, vai fazer a troca automática. Se o jogo não funcionar legal, ou se você preferir, fazer alguma outra aplicação, usando só a placa de vídeo, RTX 4060, você vem, dá um clique aqui, no G-PoN vídeo apenas, e aplicar. Na hora que você aplicou, ele vai fazer a troca, a tela vai piscar, ele meio que cria um segundo monitor, sem precisar reiniciar o notebook, e vai estar rodando tudo, na RTX 4060. É a forma mais fácil, o melhor, o melhor recurso, da NVIDIA, para você aproveitar, tanto a economia de bateria, que é o ponto do Optimus, quando você, deixar o jogo, e deixar aqui na seleção automática, ou no Optimus, ele vai economizar muita energia, a 4060 não vai estar sendo usada. Você vai jogar, vai fazer alguma coisa, um pouco mais pesada, troca para a GPU NVIDIA, e aí você tem de fato, toda a performance. Ok. O, o ponto que eu comentei, da memória RAM, né, então aqui, abrindo o CPU-Z, só para mostrar ele, ele já indica, né, é só, um slot de dois, mas, aqui a parte do, canal, né, são dois de 32, que é, como funciona a memória DDR5. Se a gente colocar um outro paint, ele sobe aqui para 4, de 32, bit também. Vap, você comentou que a versão do TUF, F15, 4050, não tem a de você de Optimus, mas essa versão tem sim. Não, na verdade, ele tem o 4050. Aqui não tem, a 4050 tem, aqui não tem a 3050. eu esqueci da versão 4050, então, não é o primeiro TUF com a de vencer de Optimus, mas, é mais um TUF com a de vencer de Optimus, então, corrigindo essa parte. Isso, isso. Ele continua com esse recurso. Quando você falou nisso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que eu escrevi errado? Eu tinha esquecido a versão 4050, eu estava considerando os modelos 3050. Ah, faz sentido. TUF com a série 4000, já atrás de vencer de Optimus, o que é bom para os dois, né. Aqui, o diferencial é, de fato, a tela de 16 polegadas, que faz bastante diferença, e o processador, o Ryzen 9 7845 da X. Acho que de teste, já foi, né, eu vou só deixar rodando aqui, o, 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 teste de SSD, para a gente ver a velocidade. Enquanto isso, se quiser, abrir uma enquete, TC, para ver como que a gente começa os testes. Primeiro, se eles preferem original, 16 giga, ou se faz upgrade para 24. Tá bom. E, aí, depois, a gente vê os jogos, a gente vai começar com alguns jogos de tabela, né, para ver onde que ele se posiciona em relação a 4060, jogos tipo Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 5, os mais pesados, que vão focar, de fato, na placa de vídeo. Depois, a gente pode ir para um Rainbow Six, um CS, jogos competitivos, né, jogos que vão gerar muito FPS, para ver se o Ryzen faz diferença. E o Rainbow Six, a gente consegue comparar também, na tabela. E, ó, pessoal, passando aqui para avisar, que nós temos o nosso site de promoções, o BenchPromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então, depois, vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? E aí Vamos lá.